Aos esculachados, bebedores de ontem, comedores do passado, nascidos no ventre livre do conforto Desde que vieram ao mundo, levam nas costas a pena pesada, condenados a andar sujos e mesmo assim obrigados a ter dignidade Criticados ao pedir o que lhes falta e chamados de malandro quando querem algo além de pão em água Mostram um país banguela, sem graça com a desigualdade, exalam pinga atestando o pingo de gente nesta chuva de animais hipócritas Com as mãos devoram os restos do seu garfo e da sua faca, sem colher de chá continuam pobres e no máximo estrelas do romance de Vitor Hugo A serem examinados como cobaias na faculdade de sociologia Andarilhos do balé-ralé, Jesus da luz vermelha, da luz verde e da luz amarela O sinal continua fechado para os descendentes de Lázaro Cansados de só verem justiça no outro lado do planeta dos macacos De Marcos Fabrício para o mundo De Marcos Fabrício para o mundo